Samba Samba Se você está chateada, não sai da cama por nada e chora, e chora Se você está arrasada, não quer mais saber de nada e chora, e chora Se você está doente, vem que o meu samba pode te curar, te curar Se você está carente, vem pro meu samba que a dor vai passar Vem cá, vem samba que é bom, vem cá, curte o nosso som, vem pro samba Vem cá, não tem pra ninguém, vai te fazer bem, posso Se você está doente, vem pro samba que é bom Se você está doente, vem pro samba que é bom, vem pro samba que é bom